A Praia A Praia A Praia A Praia Que O Sol Já Vem Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia Que O Sol Já Vem A Lua foi caminhando Igual as ondas do mar Com ciúme dos seus olhos e do seu modo de olhar A Lua foi caminhando igual as ondas do mar Com ciúme dos seus olhos e do seu modo de olhar Pegue a esteira e seu chapéu Vamos para a praia que o sol já vem Vamos para a praia que o sol já vem A Pro Combino de O Sol Outra A CIDADE NO BRASIL